Oi gente, então, bem, eu vou gravar um vídeo, é, vou gravar um vídeo, enfim, eu vou mostrar a skin da Game Pass do Nate e vou mandar um salve pro Vitor, que ele pediu, né, que meu amigo aqui, né. Então, vamos lá, no novo Berkoli Play, vamos lá. Aqui, ó, a Berkundinheiro, foi feita pelo Mr. Underline Miguelzinho Uau. E tá aqui, na esquina. É um Berk, com a boca aberta, sorrindo, e com um dinheiro na mão. Ah, e desculpa por eu não ter botado o link do vídeo, de como eu consegui abrir objetos desaparecidos, porque eu me esqueci, sabe, eu tava querendo fazer esse vídeo logo, Eu acabei me esquecendo, só enviei, enfim, mas eu me esqueci. Então, bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E quem quiser... Comprar a Game Pass, é só cinco Robux. E... Falou! Falou! Vamos lá.